Tempo Tempo, tanto tempo Que eu corro por você Claro, é tão claro E me rasgo por você Nem percebeu, mas agora vou dizer Não quis ouvir Mas o mundo vai saber Nem percebeu, mas agora vou dizer Não quis ouvir Mas o mundo vai saber Eu quero ser Seu objeto de uso pessoal Eu quero ser Seu objeto pessoal Longe Tão longe Tão longe Posso até mesmo te ver Útil 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 E nem sei Como vai ser Vou te mostrar Tudo, tudo o que quiser É só me dar É só me dar Seu objeto Pessoal Tão longe Tão longe Tão longe Tão longe Zero Tão longe Tão longe Tão longe Tão longe Tão longe Eu quero ser o seu objeto de uso pessoal Seu objeto de uso pessoal Eu quero ser o seu objeto pessoal Eu quero ser o seu objeto de uso pessoal